É dia de caralho, que é do BG na Praça do Povo. E vamos pra lá com o meu amigo Túlio Amâncio, coração de Uberlândia, Praça Tubal, Vila Lá. Tá chovendo aí, Túlio? Rapaz, tá chovendo e meu braço tá doendo, que eu tô segurando, isso aqui tem 15 minutos, isso aqui é pesada a beça. Mas mesmo assim o povo vai continuar, porque hoje é dia de caralho, que é do BG. Né não? Tá todo mundo animado? Ah, mas isso é muito bom, porque com chuva ou sem chuva, nós vai cantar, porque o Silvio Santos tá aqui hoje. Sabe imitar o Silvio Santos também? Não. Então não vai falar nada. Agora é só o Silvio Santos. Apareceu o Silvio Santos aqui. Oh, mas vamos cantar a música de Bilu hoje em voz de o Silvio Santos. Eu adoro você, hein? Adoro você. Quer ouvir ele cantar? Quer. Daqui a pouco ele vai cantar. Vai e canta. Olha, a chuva tá caindo mesmo, pra valer aqui, né? Brincadeira não. Vamos mostrar aqui, Jefferson Xavier. Mostra aqui a chefinha aqui tomando chuva. Seu Virgulino, para de falar aí. Vai cair um raio. Cuidado, rapaz. Chega aqui. Cadê a moça aqui? Vem cá. Não, pode deixar a sombrinha aí. É até melhor. Chega aqui. Ela tá procurando uma prima, né? Qual o nome da senhora? Maria de Neza da Silva. E tá procurando quem? Tô procurando Maria da Conceição Pereira. E ela é o quê? Da senhora prima? Ela é minha prima primeira, filho do meu tio. Há quanto tempo a senhora não vê essa moça? Ah, uns 40 e tantos anos. E ela tá aqui em Uberlândia? Tá, diz que ela tá aí em Campina Verde. Então manda uma mensagem pra ela e deixa o seu telefone pra ela entrar em contato. Oi, prima. Eu sou Maria de Neza, filha de Pedro Martins Pereira e Conceição Maria Pereira. Eu queria muito te encontrar. Já vi na televisão uma vez. Já procurei de várias formas. Eu quero muito te encontrar. Telefone? Meu telefone é 9986-1824. Repete pra gente. É 9986-1824. E presta a sua guarda-chuva? Sim. Obrigado. Vem pra cá, chega aqui que agora é hora do karaokê do BG. Pode trazer o microfone. Quem é o primeiro a cantar? Quem é? É o de laranja, é você. Vem aqui, chega aqui. Você vai cantar segurando... Não, vai segurar sim, porque é na palavra... Vai segurar. Você vai segurar seu nome e seu bairro. Aumenta. Ele quer arrumar um pedestal aí, ó. Olha, detalhe pra bela maquiagem da Paraná e Beth hoje. Pode fechar aqui na lata dela, Jefferson. Não dá muito zoom, não, porque se der muito zoom vai perceber que não tá... Não dá muito zoom, entendeu, Jefferson? Não dá muito zoom. É de longe, mas... Não dá muito zoom. É inspirado. Dá muito zoom, não. Dá muito zoom, não. Não dá. Seu nome e seu bairro? Léo Gomes. Léo Gomes. Bairro Tibera. Vai cantar protegido, que eu não quero você gripado, tá bom? Pra manter sua voz. Qual música você vai cantar? Convite de casamento com o Jean e Giovanni. Pode soltar a música pra ele aqui no Karaokê do BG. Quero ver todo mundo cantar comigo, hein? É o Karaokê do BG hoje, debaixo de chuva, rapaz. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Ó, ele ensaiou, tá bem, hein? Eu fui seu guardião. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços, e sair contando os passos, e sentindo tão sozinho. No corpo, o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. É o refleto, quero ver! O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas, no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado num verso, ela disse, meu amor, eu confesso. Tô casando, mas o grande amor já me dá com você. Palmas molhadas pra ele! Sucesso! Muito bom, parabéns. Quem gostou de dar um grito a ele? Eita, todo mundo adorou, parabéns, viu? Pode chegar o próximo, quem é? É o Silvio Santos? É o Silvio Santos? Pode chegar aqui. Vou cantar. Mas você vai ter que cantar com a voz do Silvio Santos. Mas eu vou cantar com a voz do Silvio Santos. É, pode segurar aqui, segura. Com música, o Silvio escolheu. Eu vou cantar, me lua, me lua. Ô, Silvio, você sabe que o Silvio é o cara mais imitado do Brasil. Muito obrigado. Passa um tutorial, vem aqui, chega pra cá um pouquinho. Um tutorial pra quem quer aprender e imitar o Silvio Santos, como é que é? É só falar, quem quer dinheiro, vem pra cá. Mas como é que é o corpo aí? Assim? Assim? O Aleta por 800. O Aleta por 800. Como é que é? O Aleta por 800. Oi. Mas oi. Mas vem pra cá. Mas oi, mas oi. Mas oi. Mas oi. Babá oi. Ah, ah. Aprovadíssimo. Então vamos cantar, como é que é? Ah, não, sucesso aí na bota do Silvio. Ô, Celso. Eee. Olha aí, minha, minha, minha. Ah, vai, tá. Dom do bolo ligado aqui na Braiba. Certo, dom dos os dias. Um beijo pra Rafael dos Anzios. Rafael dos Anzios, eu te adoro. Dos Anzios. Rafael dos Anzios, um abraço pra você. Solta a música que o Silvio Santos escolheu. Eu quero ver ele cantar, viu? Milo. Por que você faz isso comigo, mulher? Vai cair. Então vamos balançar. Vamos balançar. Ah, mas hoje está comendo. Me caiu uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu desci, eu tô, eu vou te esquecer. Você fala que me ama só pra me perder. Sucesso! E se você se disse, amor, por tanto que cê sabe fazer. Ele dá tudo que me dá prazer. Mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. Tá bom, tá bom. Tá bom. Com certeza. Com certeza. Sucesso! Vamos para o Silvio! Mas esse Silvio merece quanto? Merece nota 10! Eita! Obrigado! Muito bom. Mas ainda tem um, hein? Cadê? Quem é? Quem é? Elton, Elton! Chega aqui! Chega aqui, rapaz. Ah, ele quer que filma. Filma pra ele aí. Fala aqui o seu nome e seu bairro. É o Elton Lima, bairro São Jorge. Eu tô achando que cê tem pinta de cantor, hein? Eu tô achando que ele tem pinta de cantor. Qual música cê vai cantar? Sonhei com você, milionário Zé Rico. Eita! Ainda um modão pra conquistar a galera. Então vai, solta a música pra ele aqui no karaokê do BG. Chupendo um pouco aqui, viu? Oh, paixão! Chupendo! Depois de muito tempo eu canto ar, e cansado de tanto sofrer. Ó, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Faz o que que é, Elton, hein? Passou bem, dá o meu sonho aqui, né? Apareceu em meu quarto, e sorrindo me estendeu as mãos. Atirou em meus braços, me deixou-me com emoção. E matando a paixão, recolhi, em delírios de felicidade. Em soluço você me dizia, amor, que soltade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo, e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo, e logo desapareceu. E a galera de Uberlândia comigo, assim, vai lá. Vamos lá, o refrão. Conheça as costas do cantor, aqui no balde geral. Minhas lágrimas molharam a fronha, no meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar, e não... Palmas pra esse homem. Rapaz, você é profissional, hein? Obrigado, gente. Pode chegar aqui, pode chegar você, pode chegar o Silvio Santos. Atenção, quero nas palmas. Como é que tá? Como é que tá a chuva aí? Atenção, não sensualiza com essa camiseta branca molhada. Cuidado. Vamos lá, palmas pro participante número 1. Pro participante número 2. Pro número 3. Eu acho que o 3 faturou. Parabéns. Quer mandar seu beijo pra quem? Queria mandar um abraço pra minha esposa, um beijo pra minha filha Emily, e minha mãe aparecida lá do P15, o João Gabriel. E lembrando, quarta-feira, gente, se puder, o espaço aqui, eu vou estar trazendo a música que eu fiz pra cidade de Uberlândia. Pode trazer, quarta-feira, não perca, exclusivo no Balanço Geral, uma música pra cidade de Uberlândia do Elton Lima. E o seu beijo vai pra quem? Ai, eu vou mandar um brejo pra essa galera que tá aí. Oi, tipo o rock, hein? Vai, rock. E o seu beijo vai pra quem? Vai pra minha mãe, pro meu pai e pro meu irmão. É isso aí, tá mandado. E a Paraná e Beth fica na dança da chuva, e a gente volta, ou não, não sei. É com você, Rafael dos Anjos. Valeu, Túlio. Parabéns a esses artistas. E esse povo gosta da praça, né? Mesmo com a chuva, meu amigo, com o guarda-chuva na mão, todo mundo empolgado fazendo a festa aqui na cidade de Uberlândia.